Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory galera Hoje a gente vai fazer o reator, certo? Reator de fusão Que é uma das conquistas que a gente tem que fazer E também vai ajudar um pouquinho na energia, mas o principal motivo de a gente fazer ele é a conquista mesmo, certo? Então bora jogar? Então vamos lá galera, a gente vai fazer no mesmo mod, tá? A gente vai fazer alguns blocos aqui Pra começo de conversa a gente precisa de fazer esse cara aqui, ó Fusão, reator, controller, certo? Só que a gente vai precisar de um bolo, velho Eu não sei, a gente tem que ir na toilet, será que na toilet tem esse negócio? Deixa eu ver se tem o cake da Twilight Cadê? Vamos lá Ó, já vi já que tem ali, ó Tá ali ela Javicional, anomalia Só que tá, tem duas, uma perto da outra, não A gente tem que pegar uma só Assim que uma perto da outra mesmo? WTF, mano? Que que é isso? Twilight é assim agora? Que esquisito, mano Deixa eu fazer aqui um waypoint Nossa Já, já sei Já entendi, já Já tô até vendo Tá tudo aqui dentro Quer apostar? Quer apostar que tá tudo aqui dentro? Você quer apostar que isso aqui é oco? Ah, falei? Hehehehe Tudo oco, velho Uh, arranha, arranha Olha aqui Esses gnomos aí, velho Ah, e agora? Não sei se é que esses gnomos aí Tá tudo É tudo oco aqui, mano Tá Vem embora daqui, tá ligado, meu irmão? Vou já como Né, coi? Coi, coi, coi Cadê o? Iiii Peguei coi Então tem Tem a parada Beleza Bom, agora que a gente já sabe que tem O que a gente precisa Vamos 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 fazer os crafts que a gente precisa Né, galera? Vamos lá, galera Vamos lá fazer as coisas que a gente tem que fazer Pra começo de conversa A gente tem que fazer A toalhete dessa Dessa Desse mod pack aqui É muito escuro A toalhete é tosca Essa daqui Esse cara conseguiu deixar mais tosca ainda A gente vai ter que fazer esses blocos aqui Cadê? Controller Vai ter que fazer o Gravitacional estabilizador Também O Fusion Recorder E o Fusion Reactor Controle Tem que fazer tudo isso aí, ó Recraft Pra dan com power Então eu vou craftar esses três blocos aqui E cadê? O Fusion Reactor Oil Tem mais um ainda Deixa eu só mostrar pra vocês Que aí eu vou craftar E vou botar com todos eles prontos já Machine Who também Esse aqui também Tem que fazer Certo? Que é Os blocos pra gente fazer o reator Olha lá Boa, galera Tô de volta aqui Certo? Pra gente fazer nosso reator Porém Tenho novidades, galera A gente fez uma live, certo? Inclusive Ela acabou de acabar Lá na StreamCraft Live todo dia De terça À sexta De todo dia não Live de toda noite Live de noite Terça e sexta Sete horas da noite Certo? E nessa live O que a gente fez? A gente finalizou Os cubos Todos eles Olha lá, galera Finalizou não Na verdade não Na verdade falta pôr vidro Por exemplo Aqui não tem vidro, tá vendo? E aqui também não tem nada Na verdade Certo? A gente usou um bloco Que a gente tem em abundância Que no caso é pedra É um dos blocos Que eu mais gosto De construir Porque simplesmente Ela não acaba No meio da construção Me deixa muito bravo Aqui Esse espaço aqui É só um espaço vazio Não tem nada o que fazer Tô vendo se eu coloco Alguma coisa aqui E tal Mas talvez não coloque nada Certo? E aqui Como eu disse Faltam os vidros E você deve estar se perguntando Por que Desses Dirt em cima Em cima a gente vai fazer Jardins, galera Jardins em todos eles Os quatro cantos Vai ter jardim Com cerquinha Que falta puxar mais a dirt A dirt tem que encostar na pilastra Vai ter uma ponte Ligando um bloco no outro Tá ligado? A gente vai fazer jardins Nos três cantos E aqui no meio A gente vai fazer Uma casinha Do mod De construção chinesa Aqui no meio Aqui a gente vai fazer E é onde vai guardar Todos os bolos Certo? Isso aí vai ficar pra live Mas a gente não tá aqui Pra fazer live A gente tá aqui Pra fazer o nosso reator Bora lá fazer o nosso reator Então E a gente vai construir O nosso Gerador Gerador? Não É Reator Aqui, galera Vamos lá Se não me engano São quatro Deixa eu colocar Opa O bagulho puxa a gente Galera, olha lá Ó Ele puxa a gente 1, 2, 3, 4 Ele puxa a gente Tá louco Esse cara aqui Vai ser assim Yes Yes É isso aí Bebê Boa Não tá funcionando o escaveito 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 Vamos lá Ah, mano Por que que não tá vindo? Aê, agora sim Agora acho que deu Esse negócio é um saco, cara Tem que estabilizar ele Senão ele Vai ficar perturbando a gente, mano Ah, acho que é assim Aham Deu certo Deu certo Ligou Agora Aqui deu errado Caraca Sobe Beleza Aqui deu errado Mas a gente vai acertar já Aí Agora deu certo Agora vai estabilizar, eu acho Ah, moleque Olha que da hora, galera Não sei como que faz não Pô, esse negócio aí é forte, bicho Puxa Puxa muito Tá, antes de quebrar isso aqui Vamos começar a fazer, né Aqui é o painel, né Aqui é onde vai ficar Esses dois malandros aqui, ó Um aqui E outro aqui Certo Não sei por que eu tô com essa As coisas aqui, mano Vamos lá, vamos começar a colocar Aqui a gente coloca Esses caras que é só pra complementar A base, certo E a nossa Aqui E E a lá Beleza Essa parte ali De dentro ali Pode ficar ali mesmo Tá, galera Não tem problema não Esse cara aqui, ó Estabilizar Ele vai estabilizar ali E o bagulho vai parar de puxar nós É esse É A questão Tudo certo Eu não entendi direito Por que ele tem que dar Essa carga de energia Não sei por que ele tem que dar Essa carga de energia Acho que é só até aqui, né Ó Aqui a gente vai colocar Metade do nosso Nosso Dima Certo E aqui a gente vai colocar Na verdade Na verdade Nem precisa Nem precisa desse tanque Coloquei só Colocar aqui Isso, garoto Ó 99% já E aqui também Quando acabar aqui A gente já tira já Já tá acabando já Esse cara aqui Eu vou tirar daqui, galera Tirar daqui Isso aí Memo Bom Agora eu quero ver Tá descendo Será que Eficiência 100% Será que agora já deu? Agora já deu Já Já tá gerando energia Já Sim 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 Já tá gerando energia Estava acessando Os amigos dele aqui Ó Tá tudo na rede E aqui a gente pode Colocar O plug Escolher A nossa network Ó lá Vixe Até buga, véi Até buga Tá mandando energia Lá pra nossa base Agora Da hora, véi Da hora Aqui agora Só falta mesmo A gente Colocar um Chuck Loader, véi Esse aqui É o reator de fusão Vamos ver se tá tão certo Aqui Ó Charge 35% Mother 100% E power 100% 77 fat Tem upgrade ainda Pra fazer Se quiser E agora Ele vai começar A gerar energia Pra nós A gente só precisa Se preocupar Em vir aqui Depois Colocar Diamante Que na verdade Eu tirei Mas vou deixar aqui Diamante Depois o que eu vou Tentar fazer Eu vou tentar Colocar Um esquema Acho que nem Precisa Desses cabos Eu acho que eles Coloca A coisa aqui Do lado Eu acho que eles Coloca Essa plasma Do lado Por estar Do lado Da máquina Eles colocam Já eu acho Eu vou trazer O que? Eu vou trazer Cara Outra coisa que eu posso Pensar em Gerar É cobostone Cobostone gera 1 1 KM Mas Gera sempre E gera um monte Pode trazer 2 cabostones Do mais OP Que tem Gerador de cabostone Do mais OP Que tem E plugar aqui Embaixo dessa máquina Um em cada máquina Deixar Estruxando De tanta De tanta Cabostone Acho que fica bom Está 47 A carga Precisava De um pouco De energia Só pra dar Aquele início Agora já era Agora ele mesmo Gera energia Pra ele mesmo Ele mesmo Se alimenta E Abastece Nossa base Certo galera Então é isso aí Reator Está feito Beleza Só precisa trazer Aqui uma Chunk Loader Daqui a pouco Eu trago Certo E eu preciso De fazer também O negócio Do Mob Daqui Não deu certo Não Aquele Esquema que eu deixei Lá Menininha lá Não dá certo Ela fala que é muito pouco Isso aí pelo menos Está o básico Sem o básico Não dá Então a gente vai ter que Tentar achar aí Como é que faz Ele mob lá Eu nem achei Vamos ver Consegue fazer um esquema Para conseguir Uma Uma daqueles Daqueles Deep learning Para aprender Para poder fechar a conquista Mas está aí Nosso reatorzão Boladão Certo E é isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Galera Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Clica no like Galera Essa série está chegando ao fim Quando ela chegar ao fim Já tem um modpack preparado Certo Já tem um modpack aí Para colocar no lugar técnico Também Certo E também tem a outra série Que vai entrar no lugar Na Minecraft Que é de construção Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Passa lá na live Na StreamCraft Para ver a gente construir É nóis Um grande abraço E valeu E valeu Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.